A Audi quer Carlos Sainz e Nico Huckenberg como pilotos. Será que Carlos Sainz quer a Audi? É esse o ponto. E aí, eu acho que ele estaria dando uma ré gigantesca na carreira dele. Ele tá passando por um momento muito bom, muito forte agora. E esses momentos acontecem na vida de todos os pilotos. Acho que não só na vida de pilotos, na vida de todo profissional. E você tem que bater no ferro quente enquanto essa janela, essa oportunidade tá aberta. Ele indo pra Audi agora, ele definitivamente tá dando uma ré na carreira dele. O Huckenberg é diferente. Porque o Hulk, eu não vou nem usar a palavra limitação, que não é essa. A palavra, pelo amor de Deus, o cara tem um talento enorme. Mas todo mundo já sabe qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo do Hulk. Então, de repente, pro início de projeto da Audi, pegar um cara que nem o Hulk, que a gente sabe que ele é extremamente rápido. E que tem muita experiência com a Fórmula 1. bastante experiência agora, principalmente depois desses últimos dois anos, com essa geração, com esse formato de carro novo. O Hulk seria perfeito pra ser um dos pilotos. Agora, o Sainz. Eu tô falando pelo Sainz. Sim, sim. Quem corre por fora pra essa vaga na Audi é o Tsunoda. Tsunoda tá sendo, vai, é o plano B da Audi. Então, eles só tão pensando em dispensar, no fim do ano, tanto o Bottas quanto o Diogo Aniu. Fazer uma reformulação completa na equipe. Que eu acho que poderia trocar os dois, eu acho que sim. Né? Agora, eu acho que você tem que pegar um piloto referência. Por exemplo, eu, trabalhando na Audi, eu sim, obrigaria pra tentar pegar o Sainz. A gente sabe que o Sainz é um nota 9 de 10 ali. Não é o melhor, mas anda muito próximo, nos dias bons ele é bom e é um cara que vai ser esforçado. E pegar um, eu apostaria num talento novo. Alguém da Fórmula 2, né? Eu não sei se apareceu um álbum da vida. Aí eu não sei se eu ia no Nico Hulkenberg. Eu acho que você sempre tem que pegar um cara referência, que a gente sabe que entrega resultado. E aí você pegar uma, eu apostaria numa peça nova. Eu tenho falado um pouco do Quail, né? Da Haas. Da Haas. E ele, de vez em quando, pergunta opiniões de pilotos que eles não sabem o que vão fazer no ano que vem. Eles gostam muito dos dois pilotos dele. Só que eles estão nessa saia justa. Eles têm ofertas pro Hulk sair, isso, aquilo. Eu dei minha opinião pra ele. Eu falei, olha, o ideal pra Haas, na minha opinião, seria fica com um dos pilotos pra ser uma referência. E pega outra coisa. Pega um piloto da Fórmula 2, pega alguma coisa. Porque você trocar os dois, o grande problema de trocar os dois pilotos, você não, você fica um pouco perdido. Porque a sua referência é sempre o seu carro, o segundo carro da equipe, né? Então, vamos supor que você coloque lá um Tsunoda, a Haas todo no exemplo, Tsunoda e um piloto da Fórmula 2. Dois pilotos novos. E os dois têm dificuldade de performar, não estão, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. Aí você não sabe se é o carro, se é o piloto. O Tsunoda nunca se provou nada demais. Quando ele tava contra o Gasly, não fez nada demais. A gente não sabe se hoje em dia ele evoluiu ou se o companheiro dele, que seja o Ricardo, é muito fraco. Entendeu? Porque a gente já previa o Ricardo não ser nada demais e é o que tá acontecendo. Ele tá com uma pressão ferrada nas costas agora. Mas o Tsunoda também, na minha opinião, nunca provou nada demais. Ele tem classificado bem, tem, tem feito umas coisas ok. Mas vamos botar um cara, bota o Carlos Sainz do lado dele, bota um, sei lá, tem que pegar um outro piloto, vou colocar do lado dele, que eu acho que, sabe? O Tsunoda tá dando sorte, ele tá sobrevivendo, porque os companheiros do ano passado foram dois, né? Foi o Ricciardo, não, foram três, né? Três. O Lawson, o Ricciardo e o Devry. Três pilotos numa fase ou iniciante ou numa fase complicada, ele conseguiu se destacar. O mais duro foi o Lawson. Exatamente. Agora, bota um piloto... Não, e mesmo assim, teve um dos grandes prêmios lá que ele fez que o Lawson claramente foi melhor que o Tsunoda. No final de semana inteiro. E o Tsunoda tá aí até agora porque tá pegando companheiros fracos. Né? Esse ano tá com o Ricciardo, que na minha opinião não vai conseguir voltar o seu Ricciardo, que ele já foi em uma época. E pode até ser rifado em breve. Exatamente. Tá com uma mega pressão nas costas. Então, o Tsunoda, pra mim, não é nada demais. Não é uma nota nove. Tá sendo uma nota oito no momento. Só que o Ricciardo tá sendo uma nota sete, nota seis. Infelizmente, o Devry também não conseguiu, com a pressão que ele... A gente falou com ele aqui alguns episódios atrás, com a pressão que ele teve, aquela confusão toda. Também não conseguiu tirar a performance toda que ele poderia ter performado. Então, essa comparação de piloto é uma coisa complicada. Você tem que ter... Eu sempre tenho que ter um cara referência e aí você experimentar uma coisa nova. Porque você nunca sabe esses talentos novos da Fórmula 2 aí. Um Behrman, que entrou na Ferrari, fez um trabalho muito honesto. Mas não é que na Fórmula 2 ele tá sendo... Sim. No último final de semana da Austrália, o Kimi Antonelli andou na frente dele. E vai fazer o primeiro teste de Fórmula 1 Antonelli dia 16 de abril. É, com a Ferrari. Não, o Kimi Antonelli com a Mercedes. Com a Mercedes. Isso. Ah, é, desculpa, a Mercedes. Então, assim, eu acho que... Tem que dar oportunidade pra esses pilotos novos da Fórmula 2 que estão vindo. Porque você tem alguns caras que vão aparecer que, na minha opinião, vão ser claramente... Não claramente, mas... Em pouco tempo, vão ser melhores do que um... Um Magnussen, um Tsunoda, um... Botas. Um... Um Joganyu. Um Joganyu, talvez um Botas. Eu acho que tem talentos aí que tem que dar oportunidade aí. Porque podem aparecer com... Realmente serem melhores. Eu iria de Audi Hulkenberg, porque você tem uma referência, usando isso que você acabou de comentar agora. Você tem uma referência, você tem alguém de experiência, alguém que você sabe que é um piloto extremamente rápido e daria a chance pro segundo carro um talento novo que tá aparecendo. Aí sim. É, porque... Sendo bem pé no chão, uma equipe igual a Audi, a única chance que eles conseguiriam pegar o Carlos Sainz é oferecendo um contrato muito grande, muito bom. Aí ele viria porque ele falou, beleza, eu vou meio que me dar um tiro no pé na minha carreira. Ele estaria se prostituindo, praticamente. É, mas eu tô indo porque eu vou receber uma puta grana que vai me fazer pro resto da vida. Porque, enfim, é... Porque, né, ou ele vai se prostituir e ir pra Audi, ou ele vai pra um contrato muito arriscado e arriscado pra carreira dele e ir contra o Max na Red Bull, né? Ou ele pode ir até pra Mercedes. Com a sombra do Kim Antonelli já... Com a sombra do Kim e do Max, né? Dos dois, né? Sim. Um contrato aí talvez de um, dois anos só. E aí se ele não fizer nada demais comparado com o Russell, aí ele é arriscado fazer um contratinho bunda, igual talvez o Bottas, talvez esteve mais ou menos com o Alfa Romeo. E aí ele vai fazer um contrato mediano pra ir pra Audi. Será que é melhor ele ir agora pra Audi com um contrato aí de cinco anos, ganhando uma grana boa? Ou ele se arriscar e ir contra o Max na Red Bull, que vai tomar um fumo? Ou ele ir pra Mercedes e ficar talvez naquele pau a pau com o Russell, pra daqui a pouco ele sair, porque vai entrar o Antonelli ou o Max no lugar dele? Bom, a sua colocação gera algumas perguntas aqui. Boa. Inclusive pra você em casa já pode aí responder o momento pergunta do Christian. Só pra finalizar, Audi e Hulkenberg também tem o lado Hulkenberg alemão, Audi alemão. Tem o lado comercial que também seria extremamente importante colocar um piloto alemão pra correr num carro da Audi. Então tudo bem, a gente encerrou esse episódio. Agora, voltando ao Carlos Sainz, depende muito também da cabeça dele, né? O que que ele realmente quer e o que que ele realmente acredita? Ele quer, ele procura uma segurança, uma estabilidade financeira pra fazer da carreira dele na Fórmula 1. Então vamos procurar algo que possa me acomodar um pouco mais. Vamos no contrato Audi pros próximos cinco anos que ninguém vai me encher. Vai acontecer a mesma coisa que de repente aconteceu com o Bottas, que ele claramente está tendo uma sobrevida e parte desse motivo que ele está tendo essa sobrevida foi por causa do sucesso que ele teve na Mercedes. Porque se o Bottas não tivesse tido a passagem dele que ele teve na Mercedes, e em alguns momentos ele até bateu o Hamilton lá na Mercedes, ele nunca teria tido essa oportunidade que ele está tendo agora na Alfa Romeo. Ou se o Sainz está realmente all in e ele acredita que ele vai ser campeão do mundo. Se for esse o caso, quando você está nesse nível, você acredita nisso daí? A batata vai assar mais cedo ou mais tarde. Então seja com o Max, ou seja na Mercedes, com a pressão do Kimi, a pressão do Max indo pra lá, com certeza você vai ter essa batata assando o tempo todo. A não ser que você chegue num nível tipo o Hamilton, que você já ganhou, sei lá, sete campeonatos do mundo, talvez até um pouco antes, quando ele só tinha ganho quatro, cinco, que você praticamente escolhe o que você quer fazer. O Hamilton escolheu ir pra Ferrari. Ele escolheu terminar a carreira dele lá na Ferrari. Que bom, ótimo. Ele deve ter os motivos dele, por que ele fez isso. E ele foi pra lá. Então eu acho que se o Sainz realmente acredita que ele pode ser campeão do mundo, que ele tem capacidade pra ser campeão do mundo, ele tem que pegar aquilo que é melhor pra ele.